Olha a coronete aí, ó, branca, vermelhinha e cinza, fêmea, o bom que é fêmea, né? Como é que ela tem uma coloração misturada? Coronete, que a pelagem dela ainda vai crescer bastante, um pouquinho ainda ainda da raça coronete. Filhotinha de celte, ó, filhotinha de celte, que linda filhotinha de celte, vermelhinha, ruivinha, com essa partinha branca, quando crescer o pelo, essa partinha branca vai ficar linda demais.